Restaura nossa casa, Senhor Restaura nossa casa, Senhor Restaura nossa casa, Senhor Sua benção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Sua benção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Vamos juntos, com sinais Com sinais, vamos ficar de pé E prodígios sobre nós Derrama o seu Espírito Com sinais E prodígios sobre nós Derrama o seu Espírito Na palma, vamos lá, restaura Restaura nossa casa, Senhor Restaura, restaura nossa casa, Senhor Com toda força Restaura nossa casa, Senhor Restaura, restaura nossa casa, Senhor Sua benção derrama Sua benção derrama aqui Nossa casa, nossa casa vem reconstruir Sua benção, sua benção derrama aqui, Senhor Nossa casa, nossa casa vem reconstruir Com sinais, com sinais e prodígios Sobre nós Força! Derrama o seu Espírito Derrama o seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós Derrama o seu Espírito Restaura a nossa igreja, na palma Restaura a sua igreja, Senhor A igreja que somos nós Restaura a sua igreja, Senhor A igreja doméstica Restaura a sua igreja, Senhor Sua benção, sua benção derrama aqui Sua igreja, sua igreja vem reconstruir Sua benção, sua benção derrama aqui Sua igreja, sua igreja vem reconstruir Com sinais, com sinais e prodígios Sobre nós, sobre nós Derrama o seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós, sobre nós Derrama o seu Espírito A minha família está protegida pelo sangue de Jesus Vamos dizer isso? A minha família está protegida pelo sangue de Jesus Seja bem-vindo você que está aqui no rincão do meu Senhor Que veio rezar conosco Que Deus abençoe a todos os irmãos que vieram de longe, né? Para estar com certeza na casa da mãe E veio aqui na casa do pai Do pai das misericórdias Vamos aplaudir o Senhor por isso? Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ouvi-nos É o amor vencerá chegando até você também Que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação A paz do Senhor para você Mande para nós o seu pedido para as nossas redes sociais Queremos rezar com você nesse dia E por você, por toda a sua casa Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo Padre Márcio Obrigado Salete Apóstolo do pai das misericórdias Amém, obrigado Acolho as pessoas, os irmãos que estão aqui no rincão do meu Senhor Alegria em tê-los aqui na casa do pai Aqui na Canção Nova Sejam bem-vindos Vamos juntos rezar realmente nesta manhã Neste momento, apresentando tudo ao nosso Deus, ao nosso pai Isso mesmo, precisamos de Deus Eu preciso, nós precisamos de Deus E precisamos da mãe também Da mãe aparecida Da mãe de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré Um grande abraço A todos os paraenses que estão vivendo esses dias Do Sírio de Nazaré Estamos unidos também a Belém do Pará Feliz Sírio, né? Feliz Sírio Deus os abençoe E abençoe a todos nós Bem-vindo, Sapo Maravilha, maravilha Bom dia Hoje é um dia muito especial para mim Eu não lembro o ano, né? A gente estava lá no Sírio, lá em Belém Olha, fomos vários anos seguidos Vários, vários, por isso que eu não lembro E eu pedi um milagre para Nossa Senhora Quando ela estava passando Que a gente estava em frente Naquele apartamento lá em frente Quando Nossa Senhora passou Eu pedi um milagre E o milagre aconteceu, né? Qualquer dia eu posso contar por aí Foi muito bonito Dei uma ordem para ela Ela falou com Jesus E tudo se resolveu Graças a Deus É isso aí Maravilha Padre Márcio, nós queremos hoje De maneira especial Fazer o nosso agradecimento a Deus Por Dom Antônio de Miranda Dom Antônio Afonso de Miranda O bispo mais idoso, né? Da Nossa Tiocese Que hoje partiu para a eternidade Partiu para a casa do Pai 101 anos 101 anos 101 anos O ano retrasado eu tive com ele Porque ele veio celebrar aqui Na paróquia São Sebastião Em Cachoeira Paulista Com todo vigor Com toda alegria Já comemorando os 100 anos Estava com 99 Mas já veio comemorar os 100 anos Dele aqui E eu me recordo que O Padre Jonas Quando encontrava com ele Dizia assim O Senhor Que é o Pai da Canção Nova Verdade Foi ele que entregou o Padre Jonas Foi, foi Foi Dom Antônio Afonso Que entregou A Evangelha enunciante Ao Padre Jonas E disse para ele Faça alguma coisa com os jovens Porque com os jovens É mais fácil E a partir daquele documento O Padre Jonas Realizou Os encontros De Catecumenato E Surgiu a Canção Nova Cá estamos nós Então Nossa gratidão A Dom Antônio Afonso de Miranda Que está presente Na nossa história Então já que o Padre Jonas disse Ele é o Pai da Canção Nova Nossa gratidão Ao Pai do Céu Ao Pai das Misericórdias Por este pastor Que cuidou da igreja Aqui De Lorena Lá em Taubaté Que foi onde ele também exerceu O seu ministério Ele é bispo emérito Era né Bispo emérito Da diocese de Taubaté Isso mesmo Então nós queremos rezar E agradecer a Deus Porque a missão dele foi cumprida Se cumpriu a missão dele O cristão nunca pode pensar em morte Sem falar de ressurreição A morte é uma passagem Sim Mas nós temos a certeza Da ressurreição E cremos Cremos Que temos um intercessor A Canção Nova Hoje tem um intercessor Bispo no céu Dom Antônio Afonso de Miranda Nós agradecemos Senhor por ele Vale a pena dizer isso mesmo A gente celebra a vida O passamento deste nosso irmão aqui Desse nosso pai aqui na terra As pessoas que nós amamos Passam e vão para a eternidade Então você que também está aí Com o coração dolorido Doído Porque alguém partiu Creia A nossa fé diz de ressurreição Então nós cremos que os nossos Morreram santamente Estão na glória E para lá Que nós possamos fazer uma caminhada Para também lá Estar com eles E cantar lá Um cântico novo A fé na ressurreição Cura todo trauma Da morte Isso faz me lembrar Que no finalzinho do mês Nós vamos ter um acampamento Sobre isso A cura dos traumas Da morte Com a presença do padre Alexandre Da doutora Filó Eu estarei presente Eliana Ribeiro E tantos outros Que estarão conduzindo Esse acampamento A cura do trauma Dos traumas da morte 31 de novembro Estaremos aqui 29 e 31 de novembro Então venha para cá Venha rezar conosco Venha com a sua família Venha viver essa experiência Da cura Que muitas vezes A morte traz Para o nosso coração Os sentimentos Que a perda traz Para o nosso coração Que faz com que a gente Se esqueça De que Jesus ressuscitou E que esse ente querido Que nós amamos Ressuscitará com ele Então venha para cá Rezar conosco Nós rezamos pela saúde E recuperação Do nosso cinegrafista Querido O Jair Pio A situação dele é bem grave Então nós pedimos mesmo Que você reze Reze conosco Vamos pedir a Deus por ele Pelo Derli Que está se recuperando De uma cirurgia O nosso Derli do áudio Do nosso áudio Vamos colocar também Oração Rezamos pela recuperação De todos aqueles Que fizeram cirurgias Ou que vão passar Por cirurgias E que estão aí Talvez com medo Não tenha medo Deus vai à frente Rezamos por todos Que estão internados Nesse momento Aqueles que estão Fazendo tratamentos Quero rezar por Dona Naí Meireles Pela sua recuperação Quero colocar também Aqueles que estão Desempregados Endividados Aqueles que estão aí Na luta Por um emprego Colocamos também Pelo fim Da pandemia Rezamos Por todas as nossas Famílias Rezamos pela intenção De cada um Que está aqui No rincão do meu Senhor E você que está em casa Que enviou o seu pedido Pelas nossas Mídias sociais Instagram Facebook Youtube Você que ligou Aqui no nosso Call Center também Que gravou Sua mensagem Também está sendo Apresentada Neste momento aqui Enfim Pelas intenções Que trazemos No nosso coração As mais complicadas E as mais simples Apresentamos aqui Ao Senhor Nesta barca Por uma mãe Que pede Pela conversão De seu filho Pela Mônica Pelo Carlos De Jesus Por tantos Que mandam Seus pedidos Para as nossas Redes sociais Você que mandou Para o Instagram Eu já li Algumas Várias Intenções E já estamos Rezando por você Tenha confiança O mais importante Da oração É ter confiança Em Deus Jesus Eu confio Em vós Nós alcançamos 24% Faltam 76% Nós colocamos Também na barquinha De oração A nossa campanha Né Padre O nosso projeto Da Emi Almas Que significa Famílias restauradas Que significa Que as nossas famílias Estão sendo protegidas Pelo sangue de Jesus Através Desta campanha Não é arrecadação De dinheiro De jeito nenhum Mas é um projeto Que visa resgatar Almas Através dos nossos Momentos De oração Através De uma música Através De uma pregação Tivemos aí Nesse final de semana Né Para as crianças Foi lindo Um grande evento Um cairós Maravilhoso Uma bênção Né Porque as nossas crianças Também precisam De Jesus Então Seja sócio Seja um benfeitor Desta obra de Deus Clube.cancionova.com Clube.cancionova.com Seja bem-vindo A família Canção Nova Esse mês Você vai receber Um boleto duplo Nesse mês de outubro O boleto De manutenção E o boleto extra Para que você Possa fazer O algo a mais Né Precisamos muito Que você abrace Conosco A campanha Do projeto Da Emi Almas E este mês Os próximos meses Três meses Estaremos Motivados A rezar Pelas nossas famílias Minha A minha família Minha família Está protegida Pelo sangue De Jesus Vai pra você Que é sócio A oração Do sangue De Jesus Pra você Rezar com a sua família Então Não temas A oração Vai Vai estar Com você Esta oração Aqui ó Que nós vamos mostrar Esta oração Do Monsenhor Jonas Eu digo pra você Que é uma oração Poderosa Rezo Muitas vezes Com o Monsenhor Jonas Esta oração Na minha casa Com os meus filhos Com a minha família E você pode Restaura Restaura a nossa casa Restaura a nossa casa Senhor Em nome do Pai Do Filho Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos tomar o Salmo 22 Salmo 23 O Senhor É meu Pastor O Senhor É meu Pastor Nada Nada me falta Em pastagens Verdejantes Faz-me Deitar Para as águas Repousantes Me conduz E reconforta E reconforta São eles Que me confortam Diante de mim Preparas a mesa Em frente dos Que me afligem Com óleo Me unges A cabeça E meu cálice Transborda Pois a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa Na casa Do Senhor Por dias Sem fim Pois a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida Você crê nisso? Que a misericórdia E a bondade De Deus Seguirá você A sua casa Por dias Sem fim Porque é Uma promessa De Deus Para nós Este Senhor Que é nosso Pastor Que é meu Pastor Portanto O pastor Nunca deixa As suas ovelhas Sem direção Aquele que segue O pastor Que é Jesus Nunca fica Desorientado Nas coisas Da vida Pelo contrário O Senhor O Senhor é meu Pastor E nada Me falta E nada É nada Coisa Alguma Me falta Em pastagens Verdejantes Me faz Deitar As pastagens Que o Senhor Nos oferece A nós Ovelhas É uma pastagem Espiritual Os sacramentos Sacramentos da Eucaristia A palavra de Deus As suas promessas As suas promessas São as pastagens Oferecidas Pela igreja Cada um de nós E é para essas pastagens Que o Senhor Nos conduz E para as águas Repousantes E reconforta Minha alma Quando eu pensei E meditei Nesse versículo Hoje Para águas Repousantes Me conduz Eu fiquei Orando E pensando Não só em mim Mas nas inúmeras Pessoas Que hoje Necessitam Deste repouso Em Deus Necessitam Dessas águas Repousantes Do Espírito Santo Até mesmo Para ter Uma vida Mais leve Porque quem torna A vida mais leve É o Espírito Santo É Deus Não é viver Sem problema Não é viver Sem sofrimento Que torna A vida mais leve O que torna A vida mais leve É o relacionamento Com Deus Com o Espírito Santo E daí Eu fiquei pedindo Senhor Mergulha-nos Nessas águas Repousantes Diga comigo Senhor Jesus Mergulha-me Nessas águas Repousantes Mergulha-me Senhor No Teu Espírito Santo Eu necessito Dessas águas Repousantes Dessas águas Que trazem Leveza A minha alma Dessas águas Dessas águas Que lavam O meu coração Dessas águas Que lavam Que lavam O meu interior Senhor Mergulha-nos Senhor Mergulha-nos No Teu Espírito Santo Coloca a mão No Teu coração Você que está Angustiado Talvez Pesado De preocupações Veio em busca De um milagre Ligou esta TV Em busca De uma resposta De uma manifestação Do Senhor E Ele já está Se manifestando Com esta palavra Vai pedindo agora Senhor Mergulha-me Eu preciso Mergulhar No Espírito Santo Para não falar Bobagem Eu preciso Mergulhar No Espírito Santo Para não pensar Bobagens Sim Para não pensar Aquilo que é mal Para não desejar O mal Sim Senhor Mergulha-me Nas águas Repousantes Sacia Senhor A minha alma Com a Tua presença Necessito De Ti Sim Jesus Eu necessito De Ti Porque o remédio Para todo o mal Que habita A minha mente A sua mente É o Espírito Santo Peça Espírito Santo Vem Vem com a Tua Força Vem com o Teu Poder Lavando Toda a minha vida Mergulhando A minha vida Nessas águas Repousantes Espírito Santo Existem muitas Tensões Em mim Sim Muitas tensões Geradas Pelo pecado Geradas Pelas Dificuldades Pelas dores Da vida Mas o remédio É o Espírito Santo Por isso Eu quero Mergulhar Espírito Santo Na Tua presença Vai pedindo Esse mergulho No Senhor Você que está Atormentado Apavorado Você que está Vivendo situações De crise Emocional Você que anda Perturbado Com as coisas Que dizem Para você Com as coisas Que você Ouviu Com coisas Que disseram E o Seu coração Está pesado Vai dizendo Senhor Leva-me Para essas Águas Profundas Do Teu Espírito Santo Leva-me Senhor Eu necessito Você que está Assim Com uma Carga Muito pesada Sobre você Que está Arrastando Esta Carga Pesada Porque ainda Não conseguiu Entregar Para Deus As Suas Dores E cruzes Portanto Você vem Arrastando Por isso Que a sua Vida Está Pesada Você tem Dito Para Deus Está pesado Senhor Está difícil Senhor Eu não vejo Saídas Senhor Vai proclamando Tu és o meu Pastor E nada Me faltará Tu és o meu Senhor E nada Coisa alguma Me perturbará Pois ainda Que eu passe Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Solta Sua voz Agora Orando No Espírito E vai Mergulhando No Espírito Santo Mergulhando Nas águas Repousantes Que traz Repouso Que traz Descanso Que traz Paz Que traz Harmonia Vai mergulhando Quanto mais você Mergulha Seus sentimentos Pensamentos Emoções No Senhor Mais você Vai experimentar O amor Dele E a leveza Que o Espírito Santo Traz A vida Que vocês Têm dito É difícil Está difícil Vai deixando O Espírito Te encher Agora Vem Espírito Santo Conheço Um coração Tão manso Humilde E sereno Que louva O Pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Que tem O dom Te amar E sabe Perdoar E deu A vida Para Nos salvar Eleve os seus braços E peça Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Meu coração Jesus Jesus Manda Para Transformar Para Transformar Meu coração Lava Purifica Senhor Lava Purifica E restaura Me De novo Serás O nosso Deus E nós Seremos O seu povo Derrama Derrama Sobre Nós A água As águas Repousantes O Espírito De Deus Nosso Senhor Peça Jesus Jesus Manda Força Para Transformar Para Transformar Meu coração Jesus Força Manda Manda Teu Espírito Para Transformar Meu coração Vai pedindo O Espírito Santo Peça O Espírito Santo A grande Graça O grande Dom De Deus Meus Irmãos É o Espírito Santo Para Nós Peça O Espírito Santo Para Te dar O Equilíbrio Que Hoje Você Necessita Diante Diante De Guias Supostos Pastores Que Apareceram Na sua Vida Mas Que Não Te Conduziram Para Os Pratos Que Não Te Conduziram Para As Águas Repousantes Refrescantes Mas Que Te Levaram Infelizmente Para O Mal Vai Pedindo Ao Espírito Santo Que Ele Te Reconduza Ao Caminho Correto Que O Espírito Santo Possa Te Guiar Para Uma Vida Santa Para Uma Vida Em Deus Vai Pedindo Espírito Santo Vem Me Guiar Espírito Santo De Deus Sopra Sobre A Minha Vida Espírito Santo De Deus Espírito Santo De Eu Te Dou Acesso Eu Te Dou Acesso Sopra Sobre A Minha Vida Espírito Santo Eu Quero Ser Conduzido Pelo Senhor O Meu Pastor O Único Pastor O Senhor O Meu Senhor O Salvador Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus E Reconduz-me A Esta Vida Santa A Esta Vida Reta Vem Espírito Santo De Deus E Solta Sua Voz No Espírito E Deixa Mesmo Espírito Santo Te Conduzir Te Reconduzir Aos Propósitos Que Você Um Dia Já Fez A Nosso Senhor Que Você Um Dia Fez A Nosso Senhor De Ser Honesto De Ser Fiel Mas Outros Pastores Volto A Dizer E Não Verdadeiros Pastores Apareceram Na Sua Vida E Te Conduziram A Pastagens Que Não Convinham A Você Mas Nosso Senhor Neste Momento Nesta Hora Com Sopro Do Espírito Ele Te Reconduz Ele Nos Reconduz Para As Verdadeiras Pastagens Para As Verdadeiras Águas Ele É Água Que Realmente Sacia A Nossa Sede Sim O Senhor Disse Certa Vez Que Quem Dele Bebesse Jamais Teria Sede Ele É A Nossa Água Viva Ele Jesus É A Sua Água Viva Meu Irmão Minha Irmã Por Isso Experimente Desta Água Deixe Que Esta Água Possa Te Purificar Possa Te Lavar E Possa Te Encher Vem Espírito Santo De Deus Lava Purifica Restaura Nos Sim Senhor Nós Sabemos O Quanto Um Banho Faz Bem Para Nosso Corpo E A Nossa Alma Precisa De Ti Senhor E A Nossa Alma Precisa Do Banho Do Teu Espírito Santo Por Isso Renova Nos Senhor Neste Momento Renova Nos Senhor Nesta Hora Com Banho Do Teu Espírito Santo Lava Purifica E Restaura Me De Novo Serás O Nosso Deus E Nós Seremos O Teu Povo Derrama Derrama Sobre Nós Água Do Amor O Espírito De Deus Nosso Senhor Eleve Seus Braços Jesus Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Meu Coração Jesus Jesus Manda Manda Teu Espírito Para Transformar Meu Coração E a imagem Que o Senhor Me dava Enquanto Padre Rezava Era De um Campo Dividido Ao Meio Onde De um Lado Havia Uma Pastagem Muito Linda E do Outro Uma Pastagem Não Tão Bonita Só Que a Pastagem Mais Bonita Mais Atraente Mais Vistosa Era uma Pastagem Envenenada E Deus E Deus E Deus Colocava Em meu Coração Que o Que dará Discernimento A você Da pastagem Que você Deve Ir Para se Alimentar É o Espírito Santo Então você Que tem Muitas Vezes Vivido Confusões Na fé Confusões Você Diz Eu sou Católico Mas você Mistura Muito E vai Para a Pastagem Que aparentemente É verdinha Mas que está Envenenada Que não Vai te Levar Para a Vida Pelo Contrário Vai te Levar Para a Morte E a Pastagem Que muitas Vezes É Verdejante Mas Talvez Não seja Tão Atraente É a Pastagem De Deus Que Deus Oferece A Você É como O caminho Largo E o caminho Estreito Muitas Vezes Nós queremos Escolher Aquilo Que é Mais Fácil O caminho Mais Fácil O caminho Que me Dá prazer Que me Faz Sentir Bem Feliz E Rejeitamos O caminho Da cruz O caminho Estreito Só que O caminho Estreito É lá Que estão As pastagens Verdejantes Pra você Que é Ovelha De Cristo Sacramento Da Eucaristia Sacramento Da penitência Do batismo Do crisma Todos os Sacramentos Do matrimônio A palavra De Deus Os ensinamentos De nosso Senhor É nesse Caminho Estreito Que o Senhor Te oferece Pra que você Se fortaleça Pra que você Se revigore E não Se engane Mais com Pastagens Envenenadas O demônio É aquele Que troca As placas Onde Deveria Estar Escrito Desvio O demônio Troca Pra gente Cair No abismo Olhe Pra Jesus Olhe Para o Cristo Olhe Para o Evangelho Porque é Lá Que estão As direções Para a sua Vida No Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo É lá Que está A direção Para a sua Vida Você Que ainda Não Conhece Os Evangelhos Está na Hora De ter A sua Bíblia Está na Hora De ter A palavra De Deus Como este Lugar De verdes Pastagens Aonde Você Alimenta A sua Alma Para que O seu Pensamento A sua Mente Não se Perca Com o Mal Que vai Entrando Pelos Vídeos Pela Internet Pelos Meios De Comunicação Mas Também Por Pessoas Que Muitas Vezes Estão Longe De Deus E Que Vão Dando Conselhos Para Você E ao Invés De Você Tomar A Direção Certa Você Se Alimenta Com As Pastagens Envenenadas E É O Espírito Santo Quem Vai Lidar Esse discernimento Por Isso Nós Pedimos Mais Uma Vez Lava Vamos Ficar De Pé Purifica E Restaura Me De Novo Serás O Nosso Deus E Nós Seremos O Seu Povo Eleve Seus Braços Derrama Sobre Nós Água Do Amor O Espírito De Deus Nosso Nosso Senhor Jesus Manda Jesus Manda Manda Teu Espírito Para Transformar Meu Coração Eleve Seus Braços E Canta Jesus Força Teu Espírito Para Transformar Meu Coração 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 Amém.